Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Essa é a segunda parte do vídeo da sapinha barrigudinha. Olha só que linda! Se você ainda não viu a primeira parte, ela está aqui no cantinho do card e também na descrição do vídeo. Comece por lá. Se você já viu, vamos seguir agora para a segunda parte da nossa videoaula. Então, nós vamos fazer as patinhas da nossa sapinha. Presta atenção aqui. Eu vou mostrar para você os dedinhos que eu já tenho pronto aqui. Na verdade, eu tenho até bem mais do que isso, tá? E quero te dar uma explicação. Tem uma coisa entre o realismo e a fantasia. Nós trabalhamos muito com a fantasia. Eu gosto de me basear bastante no realismo, mas também incluindo o meu realismo e é o seu também. Tem coisas que dão muito trabalho e acabam ficando mais caras. Então, deixa eu te explicar o seguinte. Diante da minha pesquisa, que eu não sou bióloga, eu tenho que pesquisar mesmo, né? Eu vi o seguinte. A maioria dos sapos tem quatro dedos. Vamos colocar assim nas mãozinhas. São as patas dianteiras. E cinco nas patas traseiras, tá bom? Alguns têm três, são em menor quantidade esses, tá bom? E observei que esses que têm três, ou eles têm cinco, ou eles têm quatro dedinhos nas patinhas do pé. É, nas patinhas traseiras, tá bom? Então, o que eu optei por fazer aqui? O mais fácil, rápido e simples para nós, tá bom? Então, três dedos na mão e quatro nos pés, tá bom? Aí, a gente vai fazer quatro aqui nos pés, tá bom? Então, se você quiser seguir um realismo maior, você vai fazer quatro na mão, cinco nos pés. E aí, a alteração que vem a partir daí fica por sua conta, tá legal? Vamos fazer, então, vou te mostrar como é que a gente vai fazer um dedinho, que na verdade, você vai fazer essa quantidade toda aí que eu tô fazendo primeiro, tá? Você vai fazer, então, seis para as mãos e depois vai repetir oito para os pés, tá bom? E aí, a gente vai fazer um anel mágico com os famosos seis pontos. Vamos fechar bem aqui. Fiozinho marcador. E agora, a gente inicia a carreira com um aumento. Aumento e a gente segue com um ponto. E vamos repetir um aumento e um ponto a volta toda. Então, nós temos aqui nove pontinhos, tá? Vamos virar para o outro lado. E aqui, a gente vai fazer nove pontos. Para ele não ficar muito aberto, tente dobrar, como eu estou fazendo aqui, ó. Dobra ao meio e vai trabalhando com ele assim, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma carreira sem alteração com nove pontos. Fazer dessa maneira aqui com ele dobrado é melhor, porque ele já fica mais fechadinho, não fica tão arreganhado, aberto aí o trabalho, tá bom? Tá bom? Prontinho. Próxima carreira. Uma carreira de fechamento. A gente inicia com um, uma diminuição e vamos continuar fazendo um ponto e uma diminuição a volta toda. Tá bom? Então, agora, com a ajuda de uma pinça ou então com agulha, alguma coisa tem que te ajudar aí. Vamos colocar enchimento aqui. Esse aqui que eu peguei até muito, você vai colocar aqui. Não dá para colocar quando ele está aberto, porque quando você for fazer essa última carreira aqui, vai ficar beliscando o enchimento e trazendo ele para fora, tá? Olha, coube todo mundo aqui, mas poderia ter sido menos também, tá bom? Tá? Deixa eu fazer bem fechadinho esse daqui. Ah, sim! Deixa eu te explicar uma coisa. Nós começamos aqui na segunda carreira, um aumento e um ponto é melhor para ficar fechado. Olha aqui como ele está fechadinho aqui, tá vendo? Se você começa com um ponto e um aumento, vai dar tudo certo também. Mas a possibilidade de criar um espaço, um buraquinho aqui é maior, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer três carreiras com seis pontos. Prontinho. Uma, duas, três carreiras, tá bom? Vamos cortar o fio aqui, não precisa ser um fio longo, tá? A gente tira ele daqui. E aqui, olha, no primeiro ponto da próxima carreira, a gente puxa ele aqui, tá? Não precisa fazer aquele de puxar, vir, embutir tudo aqui, porque é um espaço muito pequenininho e vai te dar muito trabalho, tá? E aqui, a gente vai colocar o fiozinho que está sobrando aqui para dentro, tá? Para esse trabalho aqui, a pinça ajuda muito, viu? Se você não tem uma, eu já aconselho a você adquirir. Outra possibilidade também é você pegar a tesourinha de ponta fina, com cuidado, você pega aqui, ó, e vai empurrando lá para dentro, tá? Então, agora, feito aqui aquele monte de dedinho que eu falei para você, 14 dedinhos, a gente vai começar a construção das patinhas superiores e inferiores, tá bom? Bom, então, vamos fazer a patinha superior, tá? A mãozinha. Tem uma aqui pronta para você ter uma ideia do que vai ser feito. Que fofinha! Muito bonitinho, você vai ter a opção de alterar o tamanho se você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Separa três dedinhos, que é para não fazer confusão, já vou deixar esse aqui do lado, tá? E aí, você vai fazer o seguinte, ó. Estou fazendo isso aqui, mas não é nada disso que eu vou fazer. A gente vai fazer aqui o seguinte, olha só. Aqui está o pontinho que eu fugi para dentro aqui com o fio, tá vendo? Então, eu vou vir nesse daqui, dois antes, vou puxar uma laçada. E aí, eu venho no próximo, puxo outra e faço um ponto baixo. Nesse aqui, no mesmo local onde eu introduzi o fio, vou colocar a agulha e puxar um ponto aqui, ó. Então, tem uns dois pontos. No próximo, a mesma coisa, tá? Eu vou colocar esse fiozinho aqui para dentro para não atrapalhar a visualização, tá? Então, tá. Temos três pontinhos aqui. Vamos pegar o próximo dedo. A mesma coisa. Esse aqui é onde eu entrei, só que agora eu já posso pegar nesse próximo aqui. Pego no próximo, porque eu não preciso mais daquela laçada inicial. Venho aqui onde eu coloquei o fio, puxo novamente, dois pontinhos e faço novamente mais um aqui. Então, eu vou unir três dedos com três pontinhos. Vamos aqui no último. Venho no pontinho anterior, faço um ponto baixo, aonde eu coloquei o fio, outro ponto. E no próximo, mais um ponto. Temos, então, aqui nove pontos. Três, seis, nove. Vou virar e continuar fazendo o mesmo para o lado de cá. Então, aqui nesse dedinho, eu tenho três pontos. Um, dois e três. Lembre-se que ao redor de cada dedo, a gente tem aqui, ó, ao redor, o que eu digo aqui, né? Nós temos seis pontos, finalizamos as carreiras com seis pontos. Não fizemos três do lado de cá, temos três pontinhos para fazer do lado de cá também. Não vamos esquecer de fazer o pontinho. Nesse aqui onde nós puxamos a laçada inicial, porque esse aqui foi só puxou a laçada para prender o fio. Nada mais, tá? Não tinha um ponto ali. Vou colocar um fiozinho marcador aqui, pra gente começar a nossa brincadeira. Então, temos aqui dezoito pontos, tá? A gente vai fazer agora o seguinte, olha. Dois pontos. Uma diminuição. Aí, a gente vai seguir fazendo isso a carreira toda. Dois pontos. E uma diminuição. Muito bem. Você vai ver que aqui no final, a gente vai precisar colocar dois pontinhos para fechar a carreira, tá? Então, nós temos dois pontos e uma diminuição a volta toda. E mais dois pontinhos. Próxima carreira. Nós vamos fazer aqui, olha. Uma diminuição. E cinco pontos. Viramos aqui e vamos repetir. Uma diminuição. E cinco pontos. Cinco pontos, tá bom? Vamos pegar um pouquinho de enchimento. Não precisa ser muito, um pouquinho mesmo. E a gente vai colocar aqui, ó. Essa parte aqui que nós fizemos no dedinho, tá? Três carreiras de seis pontos. Não precisa colocar enchimento ali, não, tá bom? É bom porque ele vai ficar bem molinho e balançando. Fica muito engraçadinho. Nós vamos fazer agora dois pontos e uma diminuição a volta toda. Tá bom? Então, nós temos agora nove pontos. Vou fazer agora uma carreirinha de nove pontos. Feito essa carreira aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, tá? Nós vamos fazer um total de 15 carreiras com nove pontos. Nós já fizemos uma. Então, a gente vai dar prosseguimento fazendo mais 14. E enquanto a gente vai subindo as carreiras, nós vamos colocando mais enchimento, tá? É importante colocar enchimento agora nessa parte aqui, ó. Porque você já finaliza a parte da mãozinha e começa a subir o bracinho. Então, dali em diante, você só vai colocar no bracinho. Não precisa também colocar muito enchimento a ponto de ficar duro. Ele ficando molinho assim, está ótimo, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui a minha bola aqui que já está bastante adiantada. Tem a cobertura inferior, a cobertura superior e está faltando aqui a cabeça, né? Bom, está quase tudo aqui, né? Mas só pra você ter uma ideia, nós vamos colocar aqui, ó, tá? A mãozinha aqui. E a minha ideia é, como você viu, sobrar espaço pra cruzar os dedinhos aqui. Ou então, pode segurar um coraçãozinho, pode segurar de ponta a ponta, fazer um cordãozinho com o nome da pessoa, né? E colocar aqui também, tá bom? Pode colocar a florzinha na mão dela, segurando a florzinha, o que você quiser. Então, vamos lá. Você não quer nada disso, ninguém vai segurar nada aqui. Você quer fazer uma mãozinha só assim, ó, curtinha, tá bom? Então, aqui dá quanto, olha? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você pode fazer apenas seis carreiras, pra ela ficar com a mãozinha mais curtinha. E aí, você pula para a finalização que eu vou te mostrar a seguir, tá bom? Aqui, já terminei a minha mãozinha, quer dizer, fiz aqui as quinze carreiras, tá? Não esquece que eu fiz uma carreira e enchi, e depois completei com mais de quatorze. Então, é um total de quinze carreiras com dezenove pontos, tá? Na próxima carreira, a gente já vai fechar. Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma diminuição e um pontinho, a volta toda. E a gente vai ficar com seis pontos aqui nessa carreira. Então, agora, a gente corta aqui. E com a agulha, a gente vai fazer o fechamento aqui, ó. Ó, fecha, tá? E fiozinho lá pra dentro. Temos aqui, então, as duas mãozinhas, bracinho tão bonitinho. E olha só como eu falei pra você, ó, dá pra... Como ele tem a pontinha do dedo arredondada, ele segura assim, ó. Por isso que eu quis fazer o bracinho mais comprido, né? E também dá pra aproveitar essa ideia e você fazer vários sapinhos. Já pensou? E ficar um de mãozinha dado assim com o outro, fica uma gracinha, né? Dá uma mãozinha pro outro ali. Vamos fazer agora os pezinhos. E, amiga, você viu que apesar de ser uma barrigudinha, ela é cheinha de detalhes. Eu já mostrei pra você como faz a precificação, né? Então, vai já anotando o tempo de trabalho que você está levando, que é para você poder fazer a precificação dela também. Já viu que ela é diferente, né? Então, vamos lá à terceira parte da nossa videoaula. Pra sapinha barrigudinha.